Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Aleluia Aleluia Enchei esse lugar do teu aleluia Enchei esse lugar do teu glória Aleluia Aleluia Aplauda e longe a ele Porque ele está aqui Aleluia